Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tudo bem? Como você está hoje? Você está calmo ou precisa ser acalmado? Calma ou precisando de paciência? Precisa de paciência? Ah, você também falou isso hoje, né? Perdi a paciência. Às vezes contar até três dá certo. Até para ganhar um like nesse vídeo pode dar certo contar até três. Deixa eu ver se funciona. Um, dois, três. Vai lá e curte esse vídeo. Deu certo? Muito obrigada. Compartilhe com seus amigos também. Se inscreve se ainda não for inscrito. Ok? O versículo de hoje está em Provérbios 16, 32. Que diz assim, Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. É muito fácil a gente ser paciente quando está tudo dando certo. Mas quando as coisas ficam ruins, quando não saem do jeito que a gente queria, quando demora mais do que esperada, aí é que surge o desafio da gente ser paciente. Por vezes, Deus vai colocar situações na sua vida para te ensinar a ter paciência. Se você pedir por paciência a Deus, Ele vai te dar com situações que permitam você testar a sua paciência. Nossa paciência pode ser testada de muitas formas. Nos momentos mais inoportunos. Existem quatro maneiras pelas quais sua paciência pode ser testada e aprovada. Interrupções. As vezes somos interrompidos. O telefonema. O choro de um filho. Alguém entrando na conversa. Eu mesma sou interrompida muitas vezes no meio do meu dia. Pelos meus filhos. Jesus. Oi mamães aqui do canal. Vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Jesus foi interrompido pelos seus discípulos. Lá em Mateus 19, 13 e 14. Diz assim. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse. Deixai os pequeninos. Não os embaraceis de vir a mim. Porque dos tais é o reino dos céus. Então não vai pensando que só você é interrompido. Jesus também foi. Outra situação. Situações, né? Transtornos. A vida é cheia de pequenos e grandes transtornos. É gente que atrasa. É o trânsito pesado. A porta geratória do banco que não abre. Como você reage quando situações assim acontecem? Um exemplo. Marta estava transtornada pelo seu trabalho. Mas Jesus ensinou ela a focar no que era importante. Marta, ela se agitava de um lado para o outro. Ocupada com muitos serviços. Então, ela se aproximou de Jesus e disse. Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. E as irritações? Ficamos irritados em algumas situações, não é? E aí a gente acaba fazendo coisas desnecessárias. Lá em Números 20, versículos 10 e 11, a gente vê que Moisés ficou irritado com a teimosia do povo de Israel. E ele bateu na rocha com a vara duas vezes para que a água jorrasse. E isso foi uma desobediência às orientações de Deus. E isso impediu ele e aquela geração toda de entrarem na terra prometida. Tempo de espera. Ninguém gosta de esperar, não é mesmo? Eu não. Não gosto de esperar. Você gosta de esperar? Nas nossas esperas, sejam de horas, meses ou anos, sempre tem oportunidades. Aprenda a crescer com essas oportunidades. Quando você espera, você pode ler um livro, desenvolver um hábito, aprofundar um relacionamento, puxar uma conversa com alguém. Tire proveito do seu tempo de espera. Ele pode ser uma benção. E aí, como a gente aprende então a ser paciente? Diante de todas essas lições até agora, eu tenho quatro pontos que eu quero colocar aqui para você. Desenvolva uma nova perspectiva. Quando a gente olha para a situação, sem nos deixarmos ser influenciados pelos nossos sentimentos daquela hora, do momento, nós somos capazes de ter uma nova perspectiva, um novo olhar. Segundo, tenha senso de humor. Não se leve tão a sério. Alguém já disse, o tempo de Deus é maravilhoso, assim como o seu senso de humor. Não viva aquela vida carrancuda. O tempo todo, nós temos momentos assim, e está tudo bem. A questão é, permaneceremos nele? Leve a vida com mais leveza. Terceiro, aprofunde o seu amor. A sua paciência vai crescer na medida em que você aprender a amar. De repente, a sua falta de paciência é de alguma atitude de alguém que você ama. Mas aquela atitude tira a tua paciência. Olhe com os olhos de amor. E quarto, dependa de Deus. A paciência não é simplesmente força de vontade. É um dos frutos que o Espírito Santo gera em nós. Por isso a gente deve depender de Deus. A paciência é uma faceta de fé. Noé esperou cento e vinte anos até entrar na arca. Abraão esperou cem anos para ter um filho. Dependa de Deus. Ele nunca vai se atrasar. Amém. Amém. Então, concluindo tudo. Resumindo tudo. O Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. E Ele quer produzir paciência em nós. Amém. Seja sincero com você. Pensa e reflita. O que que tira você do sério? E como você tem lutado contra isso? Quais recursos espirituais que você tem buscado para desenvolver a paciência? é algo para a gente pensar, meditar e orar. Amém. Nós vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar quando o assunto for paciência. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer a Deus por esse tempo aqui. Esse tempo em que a gente pode meditar na Tua Palavra e ao mesmo tempo, Deus, permitir que todo esse ambiente, Deus, ele gere em nós um relaxamento. gerem em nós, ó Deus, um momento de tranquilidade. Com estímulos para o nosso cérebro conseguir também promover esse relaxamento. E como é maravilhoso, Deus, nós entendermos que todo o nosso corpo, ele funciona, Deus, por algo que o Senhor permite. a Tua vontade é perfeita, Deus. O Senhor é perfeito. E nós queremos, ó Pai, buscar ao Senhor a cada dia para que tudo aquilo que o Teu Espírito Santo possa gerar na nossa vida, nós possamos permitir, ó Deus, permitir esse crescimento, permitir esse relacionamento. vem sobre nós, ó Deus, com paciência. Essa é a nossa oração hoje. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Continue meditando nessa palavra. E que o Espírito Santo te dê paciência. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem? Como você está hoje? Tudo bem? Você está calmo? Ou precisa ser acalmado? Calma. Ou precisando de paciência? Calma. Precisa de paciência? Ah. Você também falou isso hoje, né? Perdi a paciência. Às vezes, contar até três dá certo. Até para ganhar um like nesse vídeo, pode dar certo contar até três. Deixa eu ver se funciona. Um. Dois. Três. Vai lá e curte esse vídeo. Deu certo? Muito obrigada. Compartilhe com seus amigos também. Se inscreve se ainda não for inscrito. Amém? O versículo de hoje está em Provérbios 16, 32. Que diz assim. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. mais vale controlar seu espírito do que conquistar uma cidade. É muito fácil a gente ser paciente quando está tudo dando certo. mas quando as coisas ficam ruins, quando não saem do jeito que a gente queria, quando demora mais do que a esperada, aí é que surge o desafio da gente ser paciente. Por vezes, Deus vai colocar situações na sua vida para te ensinar a ter paciência. Se você pedir por paciência a Deus, Ele vai te dar com situações que permitam você testar a sua paciência. Nossa paciência pode ser testada de muitas formas. Nos momentos mais inoportunos. Existem quatro maneiras pelas quais sua paciência pode ser testada e aprovada. Interrupções. Às vezes, somos interrompidos. Telefonema. Choro de um filho. Alguém entrando na conversa. Eu mesma sou interrompida muitas vezes no meio do meu dia pelos meus filhos. Oi mamães, aqui do canal. Vocês sabem bem do que eu estou falando, né? Jesus foi interrompido pelos seus discípulos. Lá em Mateus 19, 13 e 14. Diz assim. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse deixai os pequeninos não os embaraceis de vir a mim. Porque dos tais é o reino dos céus. Então não vai pensando que só você é interrompido. Jesus também foi. Outras, outra situação, situações, né? Transtornos. A vida é cheia de pequenos e grandes transtornos. É gente que atrasa, é o trânsito pesado, a porta geratória do banco que não abre. Como você reage quando situações assim acontecem? ao exemplo Marta estava transtornada pelo seu trabalho. Mas Jesus ensinou ela a focar no que era importante. Marta, ela se agitava de um lado pro outro, ocupada com muitos serviços. então, ela se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. e as irritações. E as irritações? lá em números 20, versículos 10 e 11, a gente vê que Moisés ficou irritado com a teimosia do povo de Israel. E ele bateu na rocha com a vara duas vezes para que a água jorrasse. Isso foi uma desobediência às orientações de Deus. E isso impediu ele e aquela geração toda de entrarem na terra prometida. Tempo de espera Ninguém gosta de esperar, não é mesmo? Eu não. Não gosto de esperar. Você gosta de esperar? Nas nossas esperas, sejam de horas, meses ou anos, sempre tem oportunidades. Aprenda a crescer com essas oportunidades. Enquanto você espera, você pode ler um livro, desenvolver um hábito, aprofundar um relacionamento, puxar uma conversa com alguém. Tire proveito do seu tempo de espera. Ele pode ser uma benção. E como a gente aprende, então, a ser paciente diante de todas essas lições até agora? Eu tenho quatro pontos que eu quero colocar aqui para você. Desenvolva uma nova perspectiva. Quando a gente olha para a situação sem nos deixarmos ser influenciados pelos nossos sentimentos daquela hora, no momento, nós somos capazes de ter uma nova perspectiva, um novo olhar. Segundo, tenha senso de humor. Não se leve tão a sério. Alguém já disse, o tempo de Deus é maravilhoso, assim como o seu senso de humor. Não viva aquela vida carrancuda. O tempo todo, nós temos momentos assim, e está tudo bem. A questão é, permaneceremos nele? leve a vida com mais leveza. Terceiro, aprofunde o seu amor. A sua paciência vai crescer na medida em que você aprender a amar. De repente, a sua falta de paciência é de alguma atitude de alguém que você ama, mas aquela atitude tira a tua paciência. Olhe com os olhos de amor. E quarto, dependa de Deus. A paciência não é simplesmente força de vontade. É um dos frutos que o Espírito Santo gera em nós. Por isso a gente deve depender de Deus. A paciência é uma faceta de fé. Noé esperou cento e vinte anos até entrar na arca. Abraão esperou cem anos para ter um filho. Dependa de Deus. Ele nunca vai se atrasar. Amém. Então, concluindo tudo, resumindo tudo, o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. E Ele quer produzir paciência em nós. Amém. Amém. Seja sincero com você. Pensa aí, reflita. O que que tira você do sério? E como você tem lutado contra isso? Quais recursos espirituais que você tem buscado para desenvolver a paciência? Para desenvolver a paciência. É algo para a gente pensar, meditar e orar. Amém. Nós vamos orar pedindo a Deus para nos ajudar quando o assunto for paciência. Vamos orar. Fecha os teus olhos. Senhor Jesus, eu quero te agradecer a Deus por esse tempo aqui. Esse tempo em que a gente pode meditar na Tua Palavra e ao mesmo tempo, Deus, permitir que todo esse ambiente, Deus, Ele gere em nós um relaxamento. Gere em nós, a Deus, um momento de tranquilidade. Com estímulos para o nosso cérebro conseguir também promover esse relaxamento. E como é maravilhoso, Deus, nós entendermos que todo o nosso corpo, ele funciona, Deus, por algo que o Senhor permite. A Tua vontade é perfeita, Deus. O Senhor é perfeito. E nós queremos, ó Pai, buscar ao Senhor a cada dia para que tudo aquilo que o Teu Espírito Santo possa gerar na nossa vida nós possamos permitir, ó Deus, permitir esse crescimento, permitir esse relacionamento. Vem sobre nós, ó Deus, com paciência. Essa é a nossa oração hoje. E nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e continue meditando nessa palavra. E que o Espírito Santo te dê paciência. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Amém. 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 Amém.